Em jogo bastante equilibrado, aguardado com muita ansiedade. França e União Soviética, empate, um a um. Yarenchuk, o Cisiru, olha a pressão russa. O posicionamento, gol! Golaço, golaço, golaço! Vem de trás, de pé esquerdo. Um fuzilamento sensacional na gaveta esquerda, vencendo Bates. O número 21, Hats. Veja o som sem pulo que ele pegou. Saiu por quem sabe, Platini. Chega do Giresse. Crescendo a fronteira, lançamento para Fernandes, tocou, gol! Gol! Golaço, golaço, golaço de Fernandes para a França. O toque do Giresse, o passe do Giresse foi de cinema. Vejam por trás, vejam por este ângulo. A chegada de Fernandes, o domínio na triangulação de marcação. O toque baixo para o canto direito, vencendo o Tadab. Lindo gol, uma partida de gols belíssimos em Leão. Fernandes, número 9, empata para a França.